Fala família MPP, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a PM Bahia, revisão final. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Beleza? Mas antes de começarmos a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, baixe o material da aula. Beleza? Então, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Meu nome é Jaqueline Félix. Fiz o concurso para a minha cidade, estudando pelo Matemática para a Passada. E acertei 12 questões de 15 na minha prova. Fiquei feliz e agradeço muito a vocês, pois sei que se não tivesse encontrado o seu canal, não teria acertado tantas questões. Parabéns pelo belo trabalho que realizam. Jaqueline de Oliveira Félix. Jaqueline, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, esse é o nosso combustível. É isso que faz a gente estar aqui todos os dias trabalhando, sempre pensando em vocês. Se nós não estivéssemos vivenciando isso diariamente, com certeza nós já não estaríamos mais aqui, já teria acabado há muito tempo o Matemática para Passar. Por quê? Antes do dinheiro, vêm as pessoas. Antes do dinheiro, você é o mais importante para a gente. É o seu resultado. Quando você chega aqui e coloca um depoimento, e a gente visualiza e vê que aconteceu, que nós queríamos acontecer, o resultado aconteceu, cara, isso não tem preço. E isso é diariamente. E eu tenho certeza que domingo, domingo, você vai arrebentar, e você vai mandar muito bem nessa prova da PM Bahia. Bahia. Legal? Então, pessoal, para começar a nossa revisão, olha aí, caneta e papel na mão, energia lá em cima, e simbora, pessoal. Vamos lá, agora é de verdade. Está aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta, vai lá no meu Instagram, Marcão MPP. E agora, pessoal, está aí a nossa primeira questão. Pessoal, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Essa aulinha de hoje é uma aulinha de revisão para o concurso da PM Bahia, que vai acontecer no domingo. Legal? E o que o tio Marcão fez? Dei uma olhada nas provas, mais recentes, da IBFC, e, cara, vi os assuntos mais importantes e fiz esse aulão de revisão. Nessa primeira questão, qual foi o assunto que eu coloquei para vocês? Porcentagem, pessoal. Cara, estude porcentagem. Isso vai cair na tua prova de uma forma direta ou indireta, porque, às vezes, você está numa questão, por exemplo, num probleminha de conjuntos, que você precisa de uma noção básica de porcentagem. Então, pessoal, em algum momento, você vai usar porcentagem. Então, quer um tema certeiro na tua prova? Já anota aí, porcentagem. Vamos lá. Primeira questãozinha, para cima deles. Olha aí. Em uma fábrica, trabalham 40 homens e 20 mulheres. Do total, de homens, 80 não leem o jornal todo dia. Todo dia. do total de mulheres, 50% leem o jornal todo dia. Então, olha a pergunta. IPC, importante pra caramba. Então, o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia nessa empresa é... Então, pessoal, o que ele está perguntando pra gente? O percentual de pessoas que leem o jornal todos os dias. Beleza. Pra matar essa questão, vamos utilizar a técnica da árvore. Ou seja, quando um probleminha de porcentagem tem muita informação, a gente cria um esqueminha da árvore. Ou seja, a gente vai organizando um probleminha como se esse probleminha fosse uma árvore. Como é que funciona isso, Marcão? Vamos lá. Primeira coisa é você pegar o total de pessoas. Então, quantas pessoas trabalham nessa fábrica? Pô, Marcão, é só somar. 40 mais 20. Lindo. Quanto é que dá 40 mais 20? 60. Então, o total de pessoas que trabalham nessa fábrica seria quanto? 60. Beleza. Aí, desses 60, eu já vou ramificar. Quantos são homens e quantos são as mulheres? E essas ramificações vão dando aspecto de uma árvore. A ideia é essa. Legal? Então, eu já vou criar aqui uma ramificação. Temos aqui os homens, que no caso seria 40, e temos aqui as mulheres, que no caso seria 20. Legal. vou criar uma outra ramificação. Qual seria a outra ramificação, pessoal? Homens que leem o jornal todo dia e homens que não leem o jornal todos os dias. A outra seria mulheres que leem o jornal todo dia e mulheres que não leem o jornal todo dia. Beleza? Então, vou criar aqui uma outra ramificação. Homens que leem o jornal todo dia e homens que não leem o jornal todo dia. Beleza? Como eu tenho toque, eu vou melhorar isso daqui. Como eu tenho toque, eu vou melhorar isso daqui. Então, vamos lá. Mais uma ramificaçãozinha aqui. Homens que leem o jornal e homens que não leem o jornal. Caso mulheres, a mesma coisa. Mulheres que leem o jornal e homens que não leem o jornal. Beleza? Voltando lá no texto, ele fala o seguinte, que 80% dos homens não leem. Mas, o que interessa para a gente seriam os homens que leem o jornal. Então, se 80% acompanha o raciocínio, se 80% não leem o jornal, pergunte aos senhores, qual é o percentual de homens que leem o jornal? Coloca aí no bate-papo para mim. Coloca aí, deixa eu sair daqui porque vai cortar. Se 80% não leem o jornal, qual o percentual que leem? Pô, Marcão, muito simples. Se 80% não leem, 20% leem o jornal. Então, 20% de quanto? De 40. Já vamos fazer esse cálculo aqui. Quanto é que dá 20% de 40? Acha 10%. Quem tem 10 tem tudo. Repete aí na sua casa. Coloca aí no bate-papo. Quem tem 10 tem tudo. Quanto dá 10% de 40? Volta uma casa. 10% de 40 dá 4. Se 10% vale 4, 20% é o dobro. Então, 20% de 40 vai dar quanto? 8. Beleza? 20% de 40 vai dar quanto? 8. Legal. Aí, ele fala das mulheres que 50% das mulheres leem o jornal todo dia. Então, já é o que a gente quer. 50% de quanto? De 20. 50% de alguma coisa é a metade. Já grava isso aí na sua cabeça. Então, 50% de 20 vai dar 10. Qual é a metade de 20? 10. Aí, pessoal, um abraço. A questão está morta. Quantas pessoas leem o jornal nessa fábrica? vai ser 10 mais 8. É isso? O total de pessoas que leem o jornal nessa fábrica vai ser dado por essa quantia. 10 mais 8. Então, 18 pessoas leem o jornal todo dia nessa fábrica. Só que ele quer esse valor em porcentagem. Ele quer o 18 em porcentagem. 18 pessoas não é a mesma coisa que 18%. Para achar o valor em porcentagem eu tenho que fazer a regrinha de 3. Qual é o total de pessoas na fábrica? 60. Aí, vamos lá. O total vale sempre quanto? 100%, não é isso? Então, 60 está para 100% e 18 vai estar para quanto? Para X. regrinha de 3 simples com porcentagem cruza. Vai ficar 60X igual a 1.800. Eu sofro de uma doença que é o mal de córtexon. 60 está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Já vou passar o facão aqui, o mal de córtexon. Pou! Pou! Olha lá, passei o facão. 180 dividido por 6 vai dar quanto? 30. 30 o quê? Por cento. Então, 18 pessoas equivale a 30% dos funcionários dessa fábrica. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Beleza? Então, o assunto dessa primeira questão que eu peço que você estude, dê uma atenção maior a esse assunto, é porcentagem. Beleza? Da porcentagem, pessoal, passamos para a probabilidade. É dois asteriscos, né? Falou em probabilidade, coloca dois asteriscos, com certeza vai cair na tua prova. Vamos lá. Olha aí, pessoal, questãozinha de probabilidade. Admita que um estojo contenha cinco canetas, sendo duas azuis, duas vermelhas e uma preta. Retirando desse estojo duas canetas, aleatoriamente e sem reposição, a probabilidade de pelo menos uma delas ser vermelha é igual aí entra o método MPP. Olha aí o pelo menos, pessoal. Bizu, macete, método MPP. Pelo menos uma ser vermelha. Pelo menos uma vai ser igual a um menos não ser vermelha. Então, pessoal, vamos lá. Anota isso aí porque é mega importante. apareceu na tua prova pelo menos um. O que já tem que vir na tua cabeça? Essa formulazinha. Pelo menos uma ser vermelha. Vai ser um menos não ser vermelha. Pelo menos uma ser azul. Aí você já está na mente. Já é o gatilho. Pelo menos uma ser azul. Vai ser uma menos não ser azul. pelo menos um ser brasileiro. Opa, método MPP. É um menos não ser brasileiro. Então, pessoal, pelo menos um, qual é a formulazinha que você vai gravar? Pelo menos um é um menos não ser. Não ser amarela. Pelo menos uma ser amarela. Vai ser um menos não ser amarela. E assim sucessivamente. Acredito que você já pegou a ideia. Então, pessoal, quando eu falo não ser vermelha, vamos lá, probabilidade de não ser vermelha. Ele vai tirar duas canetas do estojo. É isso? Qual é a probabilidade dela não ser vermelha? Bom, ela não ser vermelha, Marcão, ela pode ser azul ou preta. Sim ou não? ela pode ser azul ou preta. Palavra probabilidade. Você vai sempre trocar a palavra probabilidade, você que não gosta de fórmula, você vai trocar a palavra probabilidade por chance. Então, ela não ser vermelha, o que interessa para a gente nesse momento. Probabilidade dela não ser vermelha. Bom, ela não ser vermelha, ela pode ser azul ou preta. Sim ou não? No estojo, temos ali a caneta azul, a caneta vermelha e a caneta preta. Ela não ser vermelha, significa que ela pode ser azul ou preta. Fique sua na mente. Agora, vamos lá. Qual é a chance de eu tirar uma caneta e ela não ser vermelha? Pô, Marcão, eu tenho três chances em cinco. Então, nesse primeiro momento, eu teria três chances em cinco. Legal. voltei novamente no estojo. Qual é a chance de eu tirar uma caneta e ela não ser vermelha? Pô, Marcão, agora eu tenho duas chances em quatro, porque eu já tirei uma caneta anteriormente. Como o princípio é multiplicativo, eu vou multiplicar aqui esses caras. Mas, antes de multiplicar, vai rolar uma simplificação aqui. Pou, pou, por dois, dois por dois vai dar um. Quatro por dois vai dar dois. Arrumando a bagunça, três vezes um vai dar três e cinco vezes um vai dar dez. Resumindo a história, a probabilidade dela não ser vermelha é três décimos, que é a mesma coisa que zero vírgula três. Aí, ficou fácil. Vou jogar aqui na formulazinha. Um menos não ser vermelha. Vamos lá. Probabilidade de pelo menos uma ser vermelha. Vai ser igual a um menos não ser vermelha. Um menos zero vírgula três. Marcão, tem salvação? Eu não sei fazer essa continha. Cara, pense em dinheiro. Quando trabalhar com decimal, pense em dinheiro. um real menos trinta centavos vai dar setenta centavos, que é a mesma coisa que zero vírgula sete. Olhando lá as opções, gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, pessoal, pelo menos um é um menos não ser. Qual é a explicação para isso? Vamos lá. O um, ele representa a totalidade. Quando falamos em probabilidade, o um, ele representa cem por cento a totalidade. Então, pensa comigo. Eu estou querendo a caneta vermelha. Pelo menos uma vermelha. Eu estou querendo a vermelha. Raciocina. Se eu pegar o total e tirar as bolas, as bolas é mole, as canetas que não são vermelhas, o que sobra para a gente? As vermelhas. Então, quando eu faço um menos não ser vermelha, na verdade, o que sobra para a gente são as canetas vermelhas. Legal? Ficou claro isso daí para você? Então, pessoal, simbora para a próxima questão. Olha aí, vários macetes nesse aulão que, com certeza, vão te ajudar na sua prova no domingo. Olha aí a próxima questão, pessoal. O que não poderia faltar no nosso aulão é a análise combinatória. Vamos lá. Considerando os algarismos, quantos números pares podemos formar com cinco algarismos diferentes? Então, pessoal, vamos lá. Esse probleminha é de arranjo. Por que esse probleminha é de arranjo? Por causa do agrupamento numérico. Sempre que tivermos um agrupamento numérico, a ordem importa. A famosa senha, 1, 2, 3, não é a mesma coisa que 3, 2, 1. Então, agrupamentos numéricos, formação de números, placas de automóveis, números de telefones, senhas, códigos, tudo relacionado a isso, a ordem importa. Ou seja, um probleminha de arranjo. Só que a gente não utiliza para resolver esses problemas, esses probleminhas, a formulazinha do arranjo. Nós utilizamos a técnica da contagem, o princípio da contagem. E o que seria o princípio da contagem, Marcão? O princípio da contagem nada mais é que um princípio multiplicativo, caneta e papel na mão, onde multiplicamos IPC, importante para caramba, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. Quantas etapas? Cinco. Por quê? Esse número tem cinco algarismos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco algarismos. Está aqui. Vamos lá. As restrições. A primeira delas é que esse número tem que ser par. Bom, se ele tem que ser par, eu vou olhar lá para o final. Com certeza, o último algarismo só pode ser o dois, porque o dois é o único par que temos ali. Então, uma certeza que eu tenho, o último algarismo é o dois. Com certeza, é o dois. Se o último algarismo é o dois, para essa posição, eu tenho uma possibilidade. Resolvi esse problema. Agora, vamos lá. Teoricamente, trabalhamos com as possibilidades. Teoricamente, para as outras posições, eu poderia ter qualquer um desses algarismos. Ou seja, eu teria aqui seis possibilidades. Sim ou não? Só que ele falou uma outra coisa importante na questão. Que esses cinco algarismos são o quê? Diferentes. e como eu já usei o dois na parada, eu não posso repetir. Então, para essa posição aqui, eu não teria seis possibilidades, eu teria cinco. Por que eu teria cinco possibilidades? Porque eu já usei o dois. Então, se eu já usei... Se eu já... Opa, quase não sai. Se eu já usei o dois, três. Então, para aquela posição ali, sobraram cinco possibilidades. Agora, você vai diminuindo. Cinco, quatro, três, dois, um. Pergunta aos senhores, é para multiplicar ou dividir? Ou, perdão, é para multiplicar ou para somar? Com certeza, é para multiplicar. Lembra da definição? É um princípio multiplicativo. Então, eu multiplico as possibilidades. Multiplicando as possibilidades, ficaríamos com o que aí, pessoal? Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Sessenta vezes dois, cento e vinte. Legal. Olhando lá as opções, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra B. Ih, Marcão, você esqueceu de multiplicar por dois. Pessoal, esse dois aqui, ele não é possibilidade. Nós multiplicamos as possibilidades. Legal? Então, pessoal, mais uma questãozinha para a conta e vamos lá. Próxima questão, overdose. Hoje é o nosso dia. É, overdose do bem. Vamos lá, é só conteúdo. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, é de tipos de raciocínio. lá no nosso edital tem essa parada e o aluno vive com dúvida. Mas hoje eu vou te dar aqui o macete que você não vai errar na prova. Vamos lá. Um gato preto a atravessar meu caminho significa que o animal está aí para algum lado. Groucho Marx. Legal. 70% dos gatos abandonados são prêmios. Os números foram partilhados pela RSPCA, baseados em mil gatos abandonados ao seu cuidado. A principal causa apontada é a dificuldade dos donos em tirar fotografias com eles. Numa sociedade dominada pela exposição nas redes sociais e pelas selfies. Isso aí é o blá 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 da questão. Ter um gato que parece sempre a silhueta de um gato não parece cativar. Mas o fenômeno com os gatos pretos vai muito mais além de uma simples questão fotográfica. As superstições ainda estão muito vivas na nossa sociedade e os gatos pretos acabam por representar um enigma que para muitas pessoas chegam a temê-los de forma irracional. Isso é o blá blá blá. Agora, pessoal, vamos lá. Isso aqui é importante para a questão. Vamos lá. Ao sair de casa, Silvana viu um gato preto. e logo a seguir caiu e quebrou o braço. Maria viu o mesmo gato e alguns minutos o que aconteceu com ela? Ela foi o quê? Assaltada. Joseph também viu o mesmo gato e ao sair do estacionamento bateu com o carro. Logo, o fato é vamos lá, pessoal. Para não ter gritaria vamos trocar uma ideia. Ontem, no aulão da Ebizer eu cheguei a falar disso. E como eu tenho a certeza que esse assunto vai cair na prova eu vou trocar uma ideia com vocês. Legal? deixa eu sair daqui para não cortar. Eu vou colocar aqui, pessoal. Vou passar para vocês aqui a diferença do raciocínio dedutivo para o raciocínio indutivo. Vamos lá. Raciocínio dedutivo. Raciocínio dedutivo a gente vai do caso geral de um caso geral para um caso o quê? Particular. O indutivo já é o contrário. A gente vai de casos particulares e a gente vai do particular para um caso o quê? Geral. Exemplo. Vamos lá. Pega a visão. Vou começar aqui com dedutivo. Vou te dar um exemplo de raciocínio dedutivo. É muito fácil de você entender. Vamos lá. Eu falo para você aqui o seguinte. Todo professor é inteligente. Todo professor é inteligente. Beleza. Marcos é professor. Logo, qual é a conclusão que você chega? Coloca aí no bate-papo. Todo professor é inteligente. Olha o argumento que eu estou criando. Todo professor é inteligente. aí eu falo para você Marcos é professor. Logo, qual é a conclusão que você chega? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. Todo professor é inteligente. Estou te dando um caso geral. Todo professor é inteligente. Aí eu vou para um caso particular. Eu falo para você que Marcos é professor. Logo, qual é a conclusão que você chega? que Marcos é inteligente? Pegou a ideia? Ficou claro para você? Eu estou indo do geral para o particular. Todo professor é inteligente. O geral. Agora eu estou indo para um caso particular. Marcos é professor. Logo, qual é a conclusão? Isso não tem dúvida. Qual é a conclusão? Que o Marco é o quê? Inteligente. Ficou claro para você isso daí? Então, pessoal, esse é o raciocínio dedutivo. Ou seja, o raciocínio dedutivo é o raciocínio lógico das proposições. É a lógica formal. É o que a gente está acostumado. Beleza? Agora, o raciocínio indutivo já é o contrário. Eu vou do particular para o geral. Olha o exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Até o exemplo que eu dei ontem, que é um exemplo bem bacana. fui a um determinado supermercado. Chegando lá, comprei um produto. Olhando o produto, eu verifiquei que ele estava fora da validade. Beleza. Voltei novamente nesse mesmo supermercado. Comprei um outro produto. Verifiquei também que esse produto estava fora da validade. O que esse raciocínio está me induzindo? Que se eu voltar nesse supermercado, qualquer produto que eu compre, ele vai estar o quê? Fora da validade. Então, essa é a ideia do raciocínio indutivo. Eu vou de casos particulares para um caso geral. Ficou claro isso aí para vocês? Agora, analisando aqui a questão, vamos lá. Eu quero que você responda aí no bate-papo. Nesse argumento aqui, qual é o tipo de raciocínio que ele usou. Ele usou o raciocínio dedutivo ou ele usou o raciocínio indutivo? Vou te dar alguns segundos para você responder. Ao sair de casa, Silvana viu um gato. E o que aconteceu com ela? Ela quebrou o braço. Mariana viu o mesmo gato. A alguns minutos ela foi assaltada. Joseph também viu o mesmo gato. E ao sair do estacionamento, bateu com o carro. O que está acontecendo aí? O que esse argumento está te induzindo? Que qualquer pessoa que tenha contato com esse gato vai acontecer alguma coisa ruim. Se eu falo aí, continuando aí o argumento, Marcos, ao sair de casa, viu esse gato. ao sair de casa, viu esse gato. Alguns minutos depois, Marcos caiu do ônibus. Enfim, ou seja, o argumento está me induzindo a que situação? Qualquer pessoa que tenha contato com esse gato vai acontecer alguma coisa ruim. Ou seja, eu estou indo de casos particulares para um caso geral. se eu estou indo de casos particulares para um caso geral, esse raciocínio é o que, pessoal? Indutivo. E o gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da PM Bahia. Então, pessoal, me estendi um pouquinho nessa questão porque eu sei que a galera tem dúvida, mas o mais importante, você entendeu a diferença de um para o outro? e é isso que vai cair na sua prova. Ele não vai te cobrar uma coisa muito absurda. Ele só vai te cobrar isso, que você saiba a diferença de um raciocínio para o outro. Legal? Ficou claro isso daí para você? Se você gostou dessa dica, se está sendo importante para você, dá o seu gostei no final do vídeo, deixa seu likezinho e quando terminar o vídeo, deixe seu comentário, pessoal. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários tem no vídeo, o YouTube vai ranqueando e assim podemos ajudar mais pessoas. Coloque lá, pô, Marcão, gostei daquela questão de probabilidade. Pô, Marcão, achei essa questão de tipos de raciocínio muito legal. Gostei da questão de porcentagem. cara, dê sua opinião porque isso é muito importante para a gente. Legal? Agora, pessoal, simbora. Próxima questãozinha que não poderia faltar é uma questãozinha de equivalência lógica que sabemos que vai cair na tua prova. Olha aí. A seguinte proposição. Vamos lá. Se você não está confuso, então você não está prestando atenção. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente a essa proposição? Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia da equivalência lógica? Da condicional? É sempre a mesma. Vamos lá. A ideia é a seguinte. É você entender que uma frase tem o poder de se transformar em duas. Só que olhando aqui as respostas, pessoal, todas as respostas têm um ser então. Então, ele já sinalizou uma coisa para você que ele usou a equivalência 1, a primeira regra de equivalência, a contrapositiva. O que diz essa regrinha de equivalência, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco eu saio, está cortando ali. O que diz essa primeira regrinha de equivalência? Mantenha o sim, então, na frase. Aí, depois, você vai fazer o seguinte. Mega tudo, e inverte. Então, pessoal, simples assim. Deixa eu sair daqui. Está cortando. Primeira regra de equivalência. Mantenha o sim, então, na frase. Nega tudo, e inverte. Então, está aqui. Eu vou negar. Se você não está confuso, vai ficar você está confuso. Negar, inverter. Você não está prestando atenção. vai ficar você está prestando atenção. Qual é a jogada, pessoal, da equivalência lógica? Não basta só negar. Tem que negar e inverter. O aluno, às vezes, comete esse erro. Ele só nega e esquece de inverter. E muitos alunos, se eu passar para dar visto, vai marcar a letra B. Por quê? Na letra B de bola, ele só negou. só que ele não inverteu. E para ser equivalente, tem que negar, pessoal, e inverter. Então, negando e invertendo, qual seria a estrutura lógica? Se você está prestando atenção, então, você está confuso. Olhando aqui as opções, gabarito, letra A. Beleza? Então, cuidado. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Próxima questãozinha, questãozinha de negação das proposições. Vamos lá. A negação da proposição composta, André joga tênis de mesa ou Suzana tem dor de dente. Moleza? Qual é a regrinha para negar o O, pessoal? Troca o O pelo E e nega tudo. André joga tênis de mesa. Vai ficar André não joga tênis de mesa. Suzana tem dor de dente. Vai ficar Suzana não tem dor de dente. Olhando aí as opções, qual seria o gabarito, pessoal? Vamos analisar? O gabarito seria a letra A. André não joga tênis e Suzana não tem dor de dente. Legal? Deixa eu até voltar aqui, para eu ficar aqui no cantinho. Gabarito letra A. E, vamos lá, mais uma para a conta. Questãozinha de tabela verdade, que sempre cai. Olha aí. Considere as afirmações. Ana é brasileira ou Bruno é venezuelano? Dois. Se Carla é argentino, então Bruno é venezuelano. Sabendo que as duas proposições, um e dois, são falsas, é possível concluir corretamente que, então, vamos lá, pessoal, as duas são falsas. aí o aluno tem que ter conhecimento da tabela verdade. Vamos lá, o que diz a tabuada do O? Anota aí na sua casa. Está tudo lindo, não estou cortando nada. Vamos lá, o que diz a tabuada do O? Tudo F dá F, caso contrário dá V. Então, no O, para dar falso, só tem um caso. É quando tudo é falso. Então, a primeira é falsa e a segunda é falsa. agora, na condicional, o que diz a tabuada da condicional? V com F dá F, caso contrário dá V. Então, só tem um caso na condicional que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí, para o aluno memorizar, tem vários macetes. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia, vai fugir, foge, o Vasco ganha do Flamengo, falso. Ou seja, tem vários macetes para você memorizar. Então, pessoal, qual é a parada? Já fizemos a análise aqui das proposições. Agora, vamos à conclusão. Podemos chegar à conclusão correta que Ana é brasileira? Não, porque Ana é brasileira? É falso. Bruno é venezuelano? Também é falso. Carlos é argentino? Verdadeiro. Marco, V da vitória e vai ser feliz. Tio Marcos, analisa as outras para mim? Com certeza. Vamos lá. Carlos é argentino? Verdadeiro. E Ana é brasileira? Falso. No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, essa proposição é falsa. A letra E é o O. Carlos não é argentino? Isso é falso. Bruno é venezuelano? Isso é falso. Tudo F dá F. Está ali, não curto nada. Então, ratificando aí, gabarito, letra C. Deixo o rascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Pessoal, essa foi a última questão do nosso aulão de revisão para a PM Bahia. Primeiramente, gostaria de coração, deixa eu passar aqui, de agradecer a todos os presentes. Com certeza, esse aulão vai fazer toda a diferença no dia da sua prova. O que nós pedimos para os alunos é que compartilhem esse vídeo. E, claro, dá aí o joinha e no final do vídeo deixe algum comentário. Ah, Marcão, gostei da questão de tabela verdade, gostei da questão de raciocínio indutivo. Pô, cara, vá lá, porque isso é muito importante para a gente. E, domingo, eu tenho certeza que vamos arrebentar. Não vou te desejar boa sorte, tá legal? Vou te desejar boa prova, porque boa sorte é para quem não estudou. Eu sei que você estudou, eu sei que você teve aquele foco, você batalhou aí, deixou de sair, então, você que fez por onde, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Agora, se você não estudou, se você está a sabor da sorte, cara, aí é uma questão de bateria. Ah, Marcão, chutei tudo e foi aprovado. Que bom, Deus te ajudou. Legal. Agora, a galera que estudou, a galera que se empenhou, cara, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Olha aqui a mensagem. Neste jogo da vida, o maior vencedor é aquele que luta até o fim. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai pegar esse vídeo, vai revisar as questões, você vai revisar as questões. E depois que você fizer isso, você vai olhar o vídeo que eu fiz para o concurso da Ebizer. Eu vou deixar aqui, quando estiver acabando o vídeo, você olha aqui para algum lugar da tela, vai aparecer esse vídeo da Ebizer. E esse vídeo também está muito bacana. Eu vou deixar ele aqui para você assistir. Você vai assistir esse vídeo e vai assistir o da Ebizer. E no final da tua prova no domingo, cara, eu quero que você tenha humildade e vai lá no nosso site e deixe o seu comentário. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, uma boa prova aí a todos. Estamos juntos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.